Olá, eu sou a Sheila Santos, eu sou a Isabel Rendeiro e nós somos o PowerCast. Gente, antes de apresentar o convidado de hoje, eu quero lembrar você que tá começando o seu negócio, pra conferir a nossa mentoria, a gente vai deixar o link aqui no YouTube, só entrar lá, conferir, muito legal pra quem tá começando ou pra quem já tem o seu negócio mas quer poder escalar, potencializar, fala com a gente. Gente, eu ia falar hoje, a gente tem hoje uma convidada que eu tô aqui tentando pegar ela há muito tempo, que também é aqui a chefe master das mentorias, né Bel? Hoje a gente vai também ter umas colinhas, pra quem, né Camila, antes de eu te apresentar, pra quem escuta, quem assiste o nosso canal, sabe que é pra quem tá começando a empreender pra se inspirar nas pessoas, e eu acompanho o seu canal há muito tempo e também me inspiro muito em você, então hoje vai ser assim, maravilhoso o nosso podcast. Entre o estado de hoje, empreende desde 2013, e é um dos grandes nomes de empreendedor, eita! É um de… Posso? Pode? Trava a língua. A entrevistada de hoje empreende desde 2013, e é um dos grandes nomes do empreendedorismo feminino, e já impactou mais de 10 mil empreendedoras através de cursos, treinamentos e mentorias. Bem-vinda ao PowerCast, Camila Vidal! Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu tava querendo, ó Camila, hoje temos colinha, gente. Maravilhosa. Vamos lá, Ká. Camila, eu já me tava perguntando pra ela, veio diretamente de Santos, gente, então a gente tá super ligada de você estar aqui. É um prazer, honra, ela veio pra cá. Super bem-vinda. E eu já vou começar, antes de você dar um oizão aqui, vou até já engatar numa pergunta. Camila, o que é empreendedorismo feminino e qual é a importância dele? Então, o empreendedorismo feminino, pra mim, ele é um grande grito de liberdade da mulher, porque através dele eu acredito que você consegue realizar qualquer coisa na sua vida. Isso aconteceu comigo, por isso que hoje a Moving existe, porque foi através do empreendedorismo que eu mudei a minha vida. E quando eu vi que eu, como mulher, poderia realizar todos os sonhos e objetivos da minha vida, do mundo, eu falei, outras mulheres precisam saber disso, porque o empreendedorismo feminino pra mim representa isso, sabe? E eu acredito muito que cada um é feliz de um jeito, alguém pode ser feliz com o seu próprio emprego, por exemplo. Mas hoje, pra eu viver a vida que eu quero, que eu desejo, não existe outro caminho que não seja o empreendedorismo. Então, eu acho que através do empreendedorismo você consegue colocar a sua expressão, a sua criatividade, fazer coisas baseadas nos seus valores, nas suas bandeiras, porque muitas vezes a gente trabalha pra pessoas que não tem bandeiras parecidas com as nossas. Então, criar um negócio é não só ser a sua maior fonte de expressão, de fala, fala, mas também ser o maior veículo de mudança de vida, sabe? Pra você mesma, porque eu acho que se a gente não transforma a nossa vida, a gente não transforma a vida de ninguém. Então, o empreendedorismo feminino, ele representa isso pra mim, sabe? Eu acho que todas as mulheres que querem viver uma vida incrível, assim, elas precisam entender o como o empreendedorismo, ele é um veículo pra isso, sabe? Liberdade, né? Liberdade. Você não tá vendo o brilho no olho dela respondendo isso. Ai, é, é normal. Eu tô de boa, assim, ó. Ah, meu Deus. Adoro, adoro. Eu adoro, né, Bel? Aqui a gente aprende tanto nas entrevistas, porque realmente vem, assim, uma energia tão gostosa de quem tá do outro lado ensinando o que passar, porque todo mundo passa perrengue até iniciar, né? Sim. Mas o que move mesmo, né, é aquele espírito… É, aquele fogo, né? Isso é muito legal. E quando que você viu que era hora de você se demitir e começar o seu negócio? Então, eu empreendo há muitos anos, né? E é engraçada essa história, porque, assim, o meu primeiro emprego, eu tive uma adolescência que eu sempre fui muito… Passei por todas as épocas da blogosfera, mais space, então eu sempre fui muito ativa, né, na internet. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu falei, bom, hora de tomar o curso normal da vida, e aí eu fui fazer uma faculdade, que não concluí, fiz faculdade de recursos humanos, fui procurar um emprego, e eu era instrutora de informática, porque eu sabia mexer em todos os softwares, então eu dava aula de informática, enfim. E aí começou aquele… É uma coisa meio inexplicável, né? Antigamente, nessa época, em 2013, eu tinha 18 anos, e aí você fica com aquele negócio de eu quero fazer alguma coisa, mas na época não se chamava empreendedorismo, né? Essa palavra nem era tão conhecida, acho que nem esse termo tinha chegado ainda. E eu falava, nossa, queria tanto fazer uma coisa minha, queria fazer uma coisa minha, queria fazer uma coisa minha, mas eu não vou conseguir viver do design, né? Que é o que eu fazia. E aí, paralelo a essa estrutura de informática, eu comecei a fazer uns frilas, de fazer um cartão de visita, eu falei, olha… Lembra o jeito que é isso. Eu posso ganhar um dinheiro fazendo uma coisa que eu gosto? E comecei a fazer, comecei a fazer. E aí, na época, eu falei, como que isso pode se tornar tão rentável a ponto de eu conseguir sair desse emprego? Então, eu passei anos sendo instrutora de informática, trabalhei em duas escolas como instrutora, depois fui ser gerente pedagógica de escola de informática e tal. E aí, eu comecei a trabalhar como social mídia, paralelo a isso. Então, de madrugada, comia solta em casa, né? Eu empre… Eu… Eu… Vida! Aí, em 2013, eu abri meu CNPJ. Falei, nossa, eu sou tão empresária agora, tô no CNPJ. Aí, começou os problemas. E outra… E é muito louco, porque quando você faz um CNPJ, pelo menos isso aconteceu pra mim. Você se leva a sério, né? Sim. Você fala, porra, agora… Agora tem que respeitar. E aí, eu lembro que eu comecei a fazer os trabalhos de social mídia, comecei a ter mais clientes, eu morava numa cidade bem pequena, no interior de São Paulo. E… E aí, eu comecei a pegar mais clientes de social mídia. Só que nunca era o suficiente pra eu largar o meu emprego. E quando a gente tá começando a empreender, a gente sempre acha que aquele salariozinho de mil reais, sem ele, você vai surtar. Mesmo que você já tenha ganhando… É a segurança que não é segurança. Exato. E eu tava ganhando cinco vezes mais com os meus clientes. E eu falava, não, mas esses mil e quinhentos reais faz tanta diferença. E aí, eu lembro que eu saí da cidade que eu morava com a minha mãe, que fui morar com o meu atual marido. E aí, eu… Eu peguei… Eu não pegava as minhas férias, eu vendia as férias. Então, eu trabalhava muito. Só que o que aconteceu? O emprego que eu trabalhava, por último, que também foi numa escola de informática, só que como designer, eu já era designer, não era mais instrutora, que foi mais ou menos em 2015, 2016. Quando chegou em 2017, o meu chefe falou assim, você tem que pegar dois meses de férias. Porque, cara, você não tá tirando, você tem que tirar. Ai, meu Deus. Vou pegar meus dois meses de férias. Aí que você começou a empreender de verdade. Então, olha só que louco, paralelo, todos esses anos, de 2013 até 2017, eu tinha o meu emprego, né? Das oito às seis. Eu fazia os meus clientes de urgência, de social mídia. Só que o fogo não acaba. Eu vendi semijóia, eu abri e-commerce, eu vendi jaqueta, eu vendi… Amiga, eu ia pro 25 de março, meu amor, naquela aldeira Porto Geral, mas eu fazia festa com semijóia, cem reais de semijóia. Porra, aí… Aí depois, agora eu vou fazer etiqueta, agora eu vou fazer embalagem. E eu sempre me frustrava, porque eu olhava as pessoas sendo muito felizes e realizadas. Eu olhava uma menina na internet, que ela vendia roupa, eu falava, porra, ela é mó feliz, eu vou vender roupa. Porque você tenta encaixar o propósito do outro, não e não… E a busca do propósito, né? Quem tá começando, desistam de achar o propósito de vocês, tá? Já dou aqui. Porque você quer encaixar o propósito do outro na tua vida. E não é assim. Porque você quer aquela liberdade que aquela pessoa acessa com aquilo que ela faz. Só que eu tava ali fazendo uma coisa que eu amava, que era o design social, gestão de mídias sociais, e tava sempre querendo achar uma outra coisa, vendi semijóia, vendi perfume, vendi roupa, abri loja de… vendi até produto da AliExpress. E aí, o quê? Querendo, com tudo isso, achar o meu propósito e sair do meu emprego. Até que com esses dois meses de férias… Ter a… você queria ter, pelo menos, uma garantia financeira, né? É, e queria sentir que a minha energia tava indo pra uma coisa, que era o meu grande propósito na vida. Pra ir, não, eu quero sair pra… nossa, tô com aquela loja que eu amo, que vai ser até o final da vida. Aquela busca, né? Pelo propósito. E aí… Aquele romantismo que as pessoas passam sempre na internet, de vida real, que não é vida real. Não é vida real, gente. Na internet, é uma… parece que é um outro mundo, porque no mundo real de negócios, a vibe é outra. É outra, vai. E aí, eu peguei dois meses de férias em 2017. Aí eu falei assim, cara, tô tão cansada, tô frustrada. 24 anos, tô me sentindo frustradíssima, porque eu não encontro o meu propósito. Quer saber? Nesses dois meses de férias, eu vou pegar muito cliente e vou, pela primeira vez, sentir o que é trabalhar pra mim mesma, das oito à meia-noite, porque eu não tenho mais aquele período de trabalho. Então, nesses dois meses de férias, eu vou trabalhar muito o dia inteiro. Tripliquei o número de clientes. Que incrível. Por quê? Porque você bota… Você colocou energia realmente onde deveria colocar. Exato, quando você bota energia, não tem como dar errado, se aquilo é a tua vida. Voltei já com a carta de demissão. Falei, meu amor, agora eu já tenho três vezes, quatro vezes mais clientes com um negócio que eu tava… o que que tava acontecendo? Eu tinha tantas outras ideias que não tava focando em algo que poderia crescer. O cara que te deu férias, deve ter falado… O que que eu fiz? E aí… Eu só queria que ela descansasse, gente. E fora que o mercado, assim, quando você precisa do emprego, você faz várias paradas, né? Eu lembro que eu era designer, aí meu chefe um dia falou assim pra mim, ai, Camila, preciso mais de uma recepcionista do que uma designer agora. Aí eu… ele falou, então, ou você vira recepcionista ou eu te demito. Eu falei, tudo bem, vamos ser recepcionistas, né? Eu virei recepcionista à noite. E como eu dava aula dos cursos que vendia, eu vendia muito bem os cursos. Claro. Então, assim, a gente não pede emprego, a gente não pede nem missão, a gente não fala, vou atrás dos meus direitos. Por quê? Porque é a única coisa que a gente tem. E você aprende também. E é a única coisa que você tem. Esse negócio de, ai, vou atrás dos meus direitos. Mas pra quem só tem aquilo, é tão difícil, sabe? Você abrir mão e se queimar. Então, por isso que criar o seu próprio caminho, pra mim, fez muita diferença. E aí, chegou, quando eu pedi demissão, foi quando eu criei a Moving. Eu ia falar agora, é bom que ela já vai… Bom, as pessoas aqui pra serem entrevistadas, gente, elas, mas já vão responder na pauta. Porque elas já respondem o traço, o máximo. É, porque uma coisa engrena na outra, né? Então, o que aconteceu? Exato, eu ia perguntar quando surgiu a Moving. Em março de 2018, eu saí do meu emprego. E eu nem cumpri aviso prévio. Eu saí porque eu tava… Aquilo me… Poxa, eu tô com os meus clientes que eu acabei de conquistar. Não vou ficar aqui. Só que o fogo no cu era tão grande que eu queria continuar vendendo milhões de coisas. Aí eu falei, não. Não, não, não. O que eu posso fazer pra embutir, direcionar e canalizar toda a minha energia empreendedora pra que eu só foque no que me dá dinheiro. Que é trabalhar com os meus clientes de social media, de agência, de construção de marca, de design. E aí, eu falei, o que eu preciso, na verdade, é um lugar pra me expressar o que eu amo em todas essas mulheres que têm os seus negócios. O fato delas empreenderem, não o business delas. Eu não amo, tipo, que você tem uma loja de roupa. Eu amo o fato de você ser feliz fazendo isso. Então, eu amo o empreendedorismo. Então, eu vou criar um Instagram. Eu lembro que nessa época, foi em 2018, não existia o que existe hoje. Que é muito normal você ver uma conta de Instagram que produz conteúdo. Era foto, era foto. Era o tempo dos filtros. Nas próprias fotos. E aí... Não era tão falado, né? Não, e não era normal ter um Instagram onde as pessoas faziam artes, né? Não era foto só em 2018. Só que era uma parada minha. Não era um que queria crescer. Eu odiava até compartilhar coisa nessa época. Você tem uma ideia. Não era pras pessoas, o que elas pensavam era uma coisa pra você. Era assim, preciso canalizar a minha energia empreendedora pra um lugar onde eu possa falar disso. Tanto que o primeiro post da Moving é escrito assim, 100% home office e agora. Porque eu tinha acabado de sair do CLT e eu precisava canalizar essa minha energia pra algum lugar. E eu comecei... Que visionária. Meus amores. E aí, eu comecei a escrever sobre a minha recém-saída e a minha experiência como empreendedora, né? E aí, em 2018, nessa adaptação de ser 100% empreendedora, a Moving ficou meio paradinha. Em 2019, eu já tava fazendo mais mentorias, tava pegando projetos de marca. Tudo através do trabalho que eu fazia na Moving, isso respingava na minha agência. Então, através do meu conteúdo na Moving, eu pegava cliente pra agência. Só que a Moving começou a crescer em 2019. Crescer, 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 crescer. E, de repente, a gente tava com 30 mil seguidores. 200, 300. Chegamos no final de 2019. Távamos com 4 mil no início do ano. No final de 2019, tava com 300. E aí, eu falei, cara, ou eu monetizo isso, transformo isso num business, porque isso tá me trazendo mais alegria, mais satisfação, ou eu continuo aqui, pá, é limitada. Porque quando você faz um trabalho um a um, você se limita. Claro. É normal. E aí, eu fiz o primeiro produto na Moving. Como eu era designer, eu fiz o primeiro curso de Canva para empreendedoras. Que legal. Em 2019. E aí, vendeu, assim, horrores. Aí, eu falei, cara, isso tá me fazendo muito feliz, isso tá me trazendo mais dinheiro, mais satisfação. Eu trabalho com escala. E esse 2019, eu aprendi, em 2019, como empresária, coisas que eu não aprendi nos últimos 4, 5 anos empreendendo, assim, no meio tempo, sabe? E uma pausa, porque eu acho que a gente se descobre empreendedora quando você começa a pensar que, tipo, você dá conta do recado. E vem de uma sequência de coisas que a gente aprendeu. Pra você dar aula, olha só, você já dava aula, você já fazia, foi, sabe? Eu tô vendo aqui várias Camilas que você contou desde que você chegou, pra transformar você hoje. Eu acredito, né, Bel? É hoje quem, de tudo a construção que você teve, eu também. Mas é muito incrível como a gente vai se transformando e a gente vai garimpando nossos caminhos. E o que a gente é hoje é resultado de tudo que a gente fez, né? Exatamente. Então, hoje, eu uso muitas coisas que eu aprendi na faculdade, mas eu não concluí. Eu dava aula, mas eu não, sabe? Então, muitas coisas que eu faço hoje, todas as tentativas de negócio que eu fiz, hoje me auxiliam em eu conseguir direcionar pessoas que estão justamente nesses negócios. Então, nada é à toa. E eu acredito muito nisso. Eu tenho uma frase que eu falo com as minhas alunas que é... Frases, gente. Nossas frases. Maravilhosas. Pega essa. O erro de hoje é dinheiro na sua mão amanhã. Por quê? Porque o seu erro pode ser monetizado. O que você tá errando hoje, alguém vai te pagar pra não errar amanhã, entende? Então, por isso que pessoas que lideram e abrem caminhos, elas erram muito. Porque elas se colocam como líderes pra que as outras pessoas falam, poxa, eu vou te pagar pra que eu não tenha esse erro, entende? E isso é incrível. É muito bom. Por isso que é infinito. É abundante tudo que a gente pode criar, sabe? E liderar. E aí, foi nessa época que eu criei a Moving. A Moving começou a crescer. E aí, eu definitivamente falei, bom, 2019 pra 2020, esse meu CNPJ agora vai virar Moving Girls. Demitir todos os meus clientes. E aí, eu lembro que no início de 2020, eu falei, agora vai ser a empresa. E cara, a gente saiu de eu sozinha, em janeiro de 2020, pra metade de 2020, pra 15 pessoas na equipe. Tipo, um faturamento incrível. Vários produtos. Hoje, a gente já soma com 20 mil, 21 mil alunas. Que incrível. Gente, tô inteira arrepiada aqui, olha isso aqui. É, então assim, e praticamente dois anos. Mas por quê? Porque toda energia foi canalizada pra fazer dar certo, entende? Não, e você sentia super preparada pros degraus que você tava indo e não tinha mais medo. Exato. O medo que você teve todo lá atrás, não, agora a gente vai fazer, não quero, porque quando você deixou do seu emprego, você tinha medo, no caso, de deixar exatamente pra você ir sozinha. Quando você deixou todos os clientes pra você ir canalizar para a mentoria ou qualquer outro curso que você tava fazendo, dentro de todas as grandiosidades que você tava fazendo, também, né, se você avaliar. Talvez aqui tinha muito mais peso do que ter lá atrás. Sei que depois você não tem mais medo. É, exato. E você vai arriscando cada vez mais. E sempre me perguntam assim, ai, qual que foi o maior erro como empreendedora? Cara, não existiu um maior erro. Porque toda fase carrega um erro. Então, quando eu era, nossa, pequenininha ali, que fazia ali com o meu cliente, eu já tive o maior erro dessa época, depois tive o maior erro. E hoje, na frente de uma empresa incrível, tem um maior erro. Então, todas as fases você vai errar de um jeito diferente, porque você tá em níveis diferentes, entendeu? Não tem como comparar o erro da pessoa que tá começando agora, ainda tem o emprego, com o erro de uma pessoa que tem uma equipe de 15 pessoas, sabe? Então, cada fase vai trazer um erro. E a gente não tá ileso de erro, a gente vai cometer erros maiores, porque os riscos são maiores. Só que você tem também muito mais força pra se jogar. Porque você já se torna mais antifrágio. Então, você, tipo, ah, eu sempre brinco com outra frase que eu falo que o meu poço é raso. Eu quico e volto. Porque, tipo, deu errado? Vem aí, bora! É a gente, né, Mel? Então, é... O negócio é não errar o mesmo erro várias vezes. Eu acho errou, aprendi, vamos lá. Vamos novos, eu acho, né? E quem não tenta, não erra, né? Então, errar significa que você tá tentando alguma coisa. Exato. Concordo. E conta pro pessoal hoje, a MUVIM, o que que ela tem lá dentro? Quais são os braços, os serviços e tudo mais? Então, hoje a MUVIM, ela é uma plataforma e uma comunidade para mulheres empreendedoras e empresárias. Então, a MUVIM, ela estarta muitas mulheres que estão começando. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o nosso best-seller. É um produto que se chama Primeiros Passos. E nele, realmente, assim, pra atar as pontas soltas básicas. Porque eu vejo muitas pessoas na pira de, ah, eu preciso de milhões de seguidores no Instagram, blá blá blá. Só que, assim, não... Ela acha que amanhã ela vai conseguir. Não, e outra, não tem um CNPJ. Ah, é porque eu quero vender muito. Não separa a pessoa física de pessoa jurídica. Sabe? Então, são erros que não adianta você ter milhares de seguidores, você não tem estrutura. A sua empresa não tem uma estrutura, ela não atende. Então, hoje a gente estarta as empreendedoras pra, ó, vamos criar uma base sólida. E aí, depois disso, a gente tem produtos que elas vão avançando. Agora, vamos focar no seu posicionamento estratégico. Outra coisa que a gente bate muito forte internamente, né, que são as bases, a nossa metodologia, é construção de comunidade. Porque a gente acredita que sem construção de uma comunidade digital em volta do seu negócio, né, cara, não tem futuro. Hoje, na internet, as pessoas buscam pertencer, e a sua marca precisa ser esse lugar. Mentalidade, sem mentalidade, mentalidade é um dos nossos maiores braços, porque sem a mentalidade, você não aplica as estratégias. Eu posso te dar agora, falar assim, Sheila, tá aqui a estratégia pra você fazer milhões. Só que a sua mente te bloqueia. Ela fala assim, ah, não, vai dar certo pra ela, pra mim não vai. Ah, eu não vou fazer. Ah, eu tenho vergonha. Ah, mas eu não quero arriscar. A sua mente tá te bloqueando pra você aplicar. Eu só trabalho pra pagar a minha conta. Exato. E aí, o que que acontece? Se a sua mente... Você vai colocando limites em você. Então, se a sua mentalidade não tá treinada, a gente tem um produto hoje, que é um produto avançado, de auto-ticket, que se chama MDA, que é mentalidade de aço. Porque sem a sua mente muito forte, você não aplica as estratégias. Então, a mente vem antes, porque é uma mentalidade muito forte, muito desenvolvida, que sabe o que quer, que tem clarejo onde quer chegar, que não se enrosca por causa de comentários externos que acontecem na nossa jornada, que tem inteligência emocional. Essa pessoa aplica o que tem que ser feito. Ela faz o que tem que ser feito e ela consegue resultado. Então, o que difere as pessoas que têm resultado das que não têm, não é a estratégia que ela tá aplicando. É a mente de quem tá aplicando. Porque quem aplica com força e vai, volta, e eu sei o que eu quero, ela vai muito mais longe. Então, hoje, esses são os braços, assim, as potências que a gente acredita dentro da MUV, na nossa metodologia, que é ter uma base estruturada pro seu negócio, como empreendedora, sair do amadorismo, sabe? Então, assim, cara, sai do amadorismo, da informalidade, cria um CNPJ, se profissionaliza, cuida do teu suporte, sabe? Busca ter uma base sólida pra aí, sim, você cuidar de um posicionamento estratégico que chama mais pessoas e de uma mente forte que te faz arriscar mais, aplicar mais. É porque a pessoa, às vezes, ela não quer abrir um CNPJ antes de ela já não ver se ela tá gerando alguma receita. E é um problema isso, porque, de fato, ela não leva a sério. Ela não leva a sério. Tipo, peça, as pessoas que trabalham com roupa deixam um consignado. Eu acho um erro, consignação. Porque, aliás, de qualquer produto, eu acho. Porque a pessoa que tá lá com o consignado, ela não tem, ela não tem a... Ela não tem obrigação, ela não tem a pressão. E nem a autorresponsabilidade, né? Porque eu já atendia há muitos anos uma cliente que ela tinha uma empresa de... que era... que pessoas deixavam consignado outros produtos e as pessoas, donas das marcas, esperavam que ela vendesse o produto dela. Aí, por que você não tá divulgando? Por que você tá vendendo? Então, assim, as pessoas, elas... Jogam a responsabilidade pras outras. Repassam a responsabilidade, logo tá na sua consignação. Então, assim, quer dizer, eu não tenho trabalho. E isso, cara, já é uma péssima postura, entende? E exatamente por isso pessoas chegam onde estão e outras não chegam onde querem, entende? Por uma questão de postura, de mentalidade, de posicionamento perante o seu negócio, perante o seu mercado, perante o seu cliente, posicionamento não é ter uma bio legal. É tipo, cara, você tem um CNPJ, você se enxerga como empresária, você enxerga que o seu produto é bom, você quer que o outro compre, você compraria de você? Porque tem muita gente que tem vergonha de vender. Então, assim, como que você quer vender uma coisa que você não acredita, sabe? Muita gente tem vergonha de vender. Exato. E eu vejo até, vou tirar minhas calinhas até com você, eu vejo muita gente que vai abrir uma marca, ela quer criar, mas ela não sabe nenhum processo. Ou, às vezes, ela quer ter uma marca pra dizer pras pessoas que ela quer ter uma marca. Ah não, porque eu tenho uma marca, não sei o quê. Mas não faz nada, nada, não tem nenhum tipo de processo lá dentro, joga na mão de outros lugares. Então, assim, como que ela quer crescer, tanto que tem, né? A gente entrevistou a Renata do Sebrae, ela colocou aqui, né, Bel, uma porcentagem, uma porcentagem, eu não me recordo agora pontualmente o número, mas era uma diferença, assim, absurda das pessoas que começam a empreender, que, aliás, o Brasil, um dos lugares que mais tem sendo PJ que abrem o tempo inteiro, mas que não conseguem ter uma longa vida, tipo, não passa de um ano. Por quê? Porque a pessoa acha que abrir uma empresa é muito fácil, né? Sim. E não é. Tipo, tem muitas coisas. E eu acho que... A gente ama o Power, sabe por quê? Porque traz a realidade, né? E eu acho que a internet... Banho de água fria, mas que eu acho que pra muita gente que às vezes tem umas ideias que falam, mas não faltou isso, faltou isso. Não tem os processos que deveram fazer. E a internet, eu acho que inflou muito isso, sabe? Eu acredito muito. Eu vejo hoje o Instagram, né? Que é uma das redes sociais que mais alavancam negócios, mas eu também vejo que existe muitas pessoas que acham que aquilo é criar uma empresa. Entende? Então vê o outro ali, ah, deu certo, vou fazer aqui. E ela abre um perfil pra ajudar outras pessoas, ah, vou te ensinar você a abrir sua loja, mas ela não tem resultado. Não, e às vezes nunca ela trabalhou com isso, né? Nunca trabalhou, viu alguém e aí tá replicando o conteúdo e isso é muito perigoso, sabe? Gente, eu ia falar isso agora. É educação, educação, é assim, é o mercado, nós estamos atuando, quem trabalha com educação, é educação online, cara. Pensa em pessoas que estão investindo pra terem direcionamento de um mentor. Exato. Educação, não é brincadeira, não é abrir um Instagram, ah, vou te ensinar tal coisa. Quem ensina é orientador, entende? Você não ensina sem experiência, exato, é muito perigoso isso, de achar que qualquer um pode mentorar, qualquer um pode educar, não pode. Não pode. Não pode, entende? Eu ia, eu não gosto de ter nada polêmico assim no meu Instagram pessoal, mas eu quase essa semana, porque eu vi umas coisas essa semana, aí parece que tem umas semanas que você olha, presta atenção mais coisas. Tinha uma pessoa, eu falei, meu, que pessoa polêmica ficar falando sobre isso, que perigoso, que eu tava pensando, eu quase postei um negócio pra falar da seguinte forma, a pessoa que nunca empreendeu falar sobre empreendedoras, sobre empreendimentos, sobre, sabe? A pessoa nunca trabalhou, nunca teve um trabalho de fato, tipo, e nunca empreendeu de fato, uma coisa, até eu não tenho um trabalho, mas ela nunca trabalhou, falando sobre um posicionamento que ela tava falando. Aí, logo depois, acho que foi uma semana inteira que eu vi essa pessoa fazendo isso, sabe? Me despertou, falando sobre relacionamento, sem nunca ter, acho que, sei lá, nos últimos cinco anos que eu conheço essa pessoa não tenho relacionamento. Então, assim, é muito fácil uma pessoa pegar, usar uma mídia social hoje, E replicar. E replicar o que ela tem vontade. Até então, eu acho que cada um consome o que quer. Sabe? Você consome o que você quer dentro de qualquer, tipo, TV, rádio, Instagram, YouTube, o que você quiser. Só que, a partir do momento que me chamou a atenção, pelo fato de ser uma sequência de coisas, eu falei, deve estar uma semana perturbada, porque não é possível. Uma sequência de coisas, de posicionamentos perigosos, incoerentes, né? Exatamente. Eu tenho noção do que eu tava olhando, falar, meu, a pessoa não tem noção nenhuma de estar falando isso, entendeu? Porém, e as pessoas que ela realmente atinge, que é com a palavra que ela tá passando? Amiga, eu tenho um babado pra contar. Não é isso? Não, olha só, você vê como é perigoso, né? O babado do mundo business que eu amo. O que que acontece? Teve um dia que uma aluna minha mandou um direct pra mim e falou assim, Cami, você tem parceria com tal pessoa? Também não. Aí ela falou, então, sabe o que que é? É que eu recebi um e-mail de uma pessoa que eu me inscrevi e tal, no evento dela, que ela vai abrir um curso, uma mentoria. E aí no e-mail, corpo do e-mail, o botão vai pro teu trelo, que você entregou de graça no treinamento da semana passada, eu pensei que vocês tinham parceria. Tá aqui o print. o corpo do e-mail, igual, igual a uma semana atrás, eu tinha feito, uma semana anterior a isso, eu tinha feito um treinamento chamado Instagram que vende no YouTube, onde eu dava um trelo gratuito com todos os planos de ação. E aí o e-mail do trelo, igual, só mudava o nome, só que ela não mudou o link do botão. Que louca, gente. A gente tava te ajudando a vender pelo menos, né? Não, e aí, não, era um produto gratuito, era um trelo gratuito. Aí, entrei no perfil da fulana, tava escrito lá, mentora de empresárias, blá, 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 blá. Aí eu mandei um áudio pra ela. Oi, gata, tudo bem? Maravilhosa? Então, eu vi que você se inspirou super no nosso e-mail, só que eu acho que você esqueceu de mudar o botão, né? É legal você cuidar disso. Aí ela, nossa, Cami, meu estagiário, porque ainda sobrou o estagiário. Coitada. Ainda sem existir o estagiário. Nem deve ter estagiário. Aí, ela falou assim, então, ai, meu estagiário, porque a gente se inspirou sim, sabe, no seu e-mail. Mas olha aqui, eu tenho um outro trelo, que não sei o que lá. Eu falei, claramente você se inspirou, mas assim, fica a dica que quando você for copiar um produto de alguém, verifica se os links estão direcionando pro lugar certinho, tá? Porque você é mentora de empresários, isso é muita responsabilidade. E aí, o que que me choca? Não me choca a cópia, tá? Porque, é, é, quem se mantém no mercado, é óbvio que as pessoas que não fazem um trabalho coerente não se mantêm. O que me choca é o grau de pessoas, o número de pessoas que estão confiando nesse profissional, estão pagando por esse profissional, estão sendo enganadas por uma pessoa que diz que entende de alguma coisa e não entende. Isso é tão perigoso, cara, porque, cara, educação é o nicho, é o mercado da educação online. Não é brincadeira. É o que eu tô falando, gente. E é bizarro, porque isso, existe muito, existe muito. É tipo golpe de Instagram, golpe de Instagram. Como que a pessoa caiu nisso? Sim. Mas eu não sei se a pessoa no dia não tá num bom dia que presta atenção, eu não consigo entender. É gravíssimo. Tanto no seu caso, quanto esse caso que eu vi, a gente tá falando, relatando coisas que foi agora. Você imagina o quanto acontece o dia inteiro. Não, acontece. Então, por isso que quem tá começando a empreender precisa buscar o histórico da pessoa que tá sendo sua mentorada. Quando ela tá no mercado? Quantos alunos ela tem? Sabe? Ela já empreendeu? Ela tem negócios? Olha o que ela tá falando é o que ela tá fazendo. Sabe? Busca ver, busca conhecer, porque é muito fácil hoje você ser enganada. E é muito fácil você também querer enganar, né? Porque você comprei um curso dela, agora ótimo, agora eu vou ensinar sobre isso. Eu recebo mensagens de pessoas falando assim, Cami, comprei seu curso, já posso ensinar o que eu aprendi? Tipo, o quê? Não, você pode aplicar. E eu até tive que desenhar, falei, ó, você compra um curso, você aplica, você desenvolve as suas experiências, você monta a sua metodologia, você vende o que você validou. Você validou o que eu te ensinei? revender sem fazer algo. Você viu se deu certo o que eu te ensinei? Você vai replicar sem nem testar. Sabe? Aconteceu um negócio tão engraçado que potencializa ainda mais isso. Eu adoro essa história. Não, é assim, é bizarro. E aí, eu tinha feito numa das aulas minhas, eu tinha pareado o iPad assim, no Zoom, pra eu poder ensinar um negócio que eu tava escrevendo. E aí, teve uma aluna que mandou mensagem assim, Nossa, Cami, como que você fez isso? pra replicar o iPad no Zoom, aí eu faço tutorial, mandou mensagem pra mim e eu já gravo um vídeo. Olha, você vai fazer isso, isso aí já era. Parece você. Gente, deu um minuto, essa menina fez no Reels. Deixe suas mentorias muito mais interessantes colocando o iPad no Zoom. É assim que faz. Só que aí, o que me choca mais? Ela fez o seu vídeo. Não, ela aprendeu com o seu vídeo e replicou. E aí, o que é ruim? Se alguém ouça fazer uma pergunta pra ela, ela erra, né? Ah, eu fui conectar meu iPad e errei. E eu falo pra você, como que faz? Olha, deu pau aqui. Ela não vai saber ajudar porque ela não passou por essa experiência. Isso é só um exemplo. Quantas coisas, sabe, as pessoas não conseguem sustentar o que elas estão vendendo porque elas não passaram por aquilo. Porque quem, cara, quem vive bate no peito. Consegue falar de qualquer coisa. Não segue script, pode me jogar lá que faz o que for. Exato. Então, a gente precisa, né, pra quem tá começando a empreender, ter muito, muito cuidado e muita responsabilidade também com o que a gente faz. Porque isso garante se você vai ficar no mercado muito ou se você vai sumir. Concordo plenamente. Não, e é gravíssimo, gente. Eu concordo, assim, é gravíssimo. Eu vejo umas coisas que realmente, o problema é que realmente consegue atingir, o problema é assim, pra gente que tá assistindo as pessoas que estão consumindo, não tá atingindo a nossa vida, atinge a vida dela. Porque, mesma coisa com influenciadoras. Tem várias marcas que tem trauma de influenciador. Não, porque influenciador não vende, mas influenciador não é pra vender. Tá? Influenciador, influenciador. É pra influenciar, é pra fazer branding, é pra tudo, menos pra vender. Vai vender? Nossa, que incrível pra vender. Mas a marca, ela vai e pega o influenciador exatamente pra vender. Então, assim, a cultura que as pessoas colocam e a responsabilidade de jogar pra outra pessoa também, né? É. Tipo, ah, não, eu tô fazendo aqui, eu coloquei a Isabel, ela tem que vender. Não, mas é seu produto. Uma coisa só não vai vender. Então, eu sempre bato na tecla da responsabilidade que comunicação é tudo, né? Ah, não tenho dinheiro. Beleza, a gente pode começar pelas coisas que tem custo menor e que consegue já dar um direcionamento e depois vai pra outra coisa, mas não dá pra, né? É. Sim, vamos voltar pra pauta da Cami? Ai, ai. Me conta um pouquinho, qual que você acha que são os maiores desafios pra mulher empreendedora? Olha, é, eu acho que é muito sobre você não se sabotar, sabe? Acho que pra mulher empreendedora ela acaba pegando muito pra ela julgamentos externos e fazendo aquela verdade dela. Então, é, ela também sente que, ah, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso ser prevista. E você não tem que dar conta de tudo? Gente, equilíbrio não existe. Tá tudo bem, você escolhe onde você quer botar energia, sabe? Eu não acredito que equilíbrio exista porque você tem a, a autonomia de você pôr, eu quero pôr mais energia pro meu trabalho. Tá tudo bem, tá tudo bem, eu quero hoje pôr mais energia aqui. Então, eu acho que se desprender, sabe, de julgamento, se desprender da auto-sabotagem, do auto-julgamento, se desprender da vergonha de fazer, eu acho que esse é o maior desafio, sabe? E a comparação também, a comparação de, ah, tem pessoas que estão a mais, e agora, então não tem espaço pra mim. Então, eu vejo que nós, muitas das minhas alunas, elas passam por esse processo, até que elas se apostem delas mesmas, se empoderem delas mesmas, pra ela fazer tudo que ela quiser. Então, eu acho que esse é o maior desafio, assim que a mulher, ela passa com essa auto-flagelação, de... Quando você faz as mentorias, você tem um segmento específico que você fala, ah, isso aqui é a nossa cereja do bolo, ou empreender geral? Tipo, ah, a pessoa tá começando... Hoje, os nossos produtos, a gente tem um curso, que é um curso gravado, que ele é baseado pra todos os nichos, que é a base de tudo, né? Então, ó, vamos abrir um CNPJ, vamos dividir, pra quem presta serviço, pra quem manda um produto físico, digital, qual que é a base, porque todo negócio tem a mesma base, todo mundo precisa de uma separação, todo mundo precisa de um CNPJ, todo mundo precisa definir um nicho, fazer um processo de naming, então todos têm a mesma base. Depois, pro nosso produto avançado, a gente, aí a gente traz elas pra nossa base, que é mentalidade, posicionamento e vendas, independente do seu nicho, você precisa ter uma mentalidade forte, você precisa saber ter um posicionamento estratégico, e você precisa saber fazer um bom pitch de venda, uma boa negociação, e aí qualquer nicho consegue se adaptar, porque os pilares são os mesmos, sabe? Então a gente consegue ajudar todas, porque tudo é replicável pro nicho delas, e eu entendo também que, ninguém entende mais o seu negócio do que você. Claro. Então assim, é impossível eu falar que, ah, eu vou te ajudar super na tua loja de roupa, eu consigo te ajudar com o que eu domino. Eu domino o posicionamento, mentalidade e vendas. Se eu sei mais da tua marca do que você, o problema então tá com você, não tá comigo. Porque eu não posso saber mais da sua marca, quem tem que dominar o seu produto é você. Entende? Aí a gente traz outros pilares, outras visões de mundo, que potencializam a marca dela, sabe? Legal. Bora, eu tô amando. É, fugindo aqui um pouco, por que mulheres? Minha pergunta também, não sei nisso. É que eu fiquei... Exatamente pelo mesmo motivo que eu comecei esse podcast. Porque quando eu, como mulher, vivi a realização de tudo o que eu quiser através do empreendedorismo, eu falei, outras mulheres precisam viver isso. Cara, porque é muito foda. Então homem não pode, eu já teve... Não, eu tenho vários alunos, eles estão lá, eles amam, tenho vários alunos que me mandam mensagem, ai Camila, porque eu sou muito moving girl, eu sou muito moving... Eles se chamam de moving boys, e tem homens que compram os produtos da moving para as suas mulheres, eu recebo várias mensagens. Camila, minha esposa é tua fã. Tem mulheres que o marido virou fã também. Legal. Tipo, ai Camila, aqui em casa, eu e meu marido só falam da moving girl, você quer não sei o que lá. Então, o que que eu sempre falo quando eu recebo essa pergunta, homens são bem-vindos? São, porque com a educação, com o que a gente fala na moving, eles vão impulsionar muito mais as mulheres que estão à volta deles, entende? Quando você entende o poder que é o empreendedorismo, a irmã, a mãe, a esposa que quer empreender, cara, ele vai apoiar muito mais, ele vai entender muito mais, porque ele tá ali, entendeu? E eles aprendem super com o que a gente fala, sabe? Nossa comunicação é pra mulheres, a gente fala pra mulheres, a gente tem, é mulher o nosso foco, né? Como transformação, comunidade, mas os homens são bem-vindos, tem vários alunos, tem vários homens que indicam pra suas esposas, então, desde que colabore pro empreendedorismo feminino, tá tudo perfeito. Adorei. É, bom, é bom que a gente já tá matando quase tudo, né? Vantagens e desvantagens de ter o próprio negócio. Olha, a vantagem é que você, cara, você não tem limite, sabe? Você consegue, de fato, viver, acessar uma vida que você não acessaria se você não tivesse o próprio negócio. Em nível de liberdade, de abundância, de dinheiro, de transformação, de sentir que você é útil, de sentir que você serve as pessoas, porque, poxa, o nosso trabalho toma quase que 70, 80% do nosso dia. E, tudo bem que existem desafios, empreender não é 100% incrível, 100% do tempo, você tem desafios, você tem pepino pra resolver, é normal. só que, a outra parte é você sendo realizada, sabe? Então, você é uma transformação de vida sua, primeira coisa, então, você consegue acessar financeiramente, porque dinheiro transforma a vida, é impossível falar, ah, eu só me sinto satisfeita. Não, cara, o dinheiro transforma a vida, entendeu? O dinheiro é energia, dinheiro é a moeda de troca no mundo de hoje, então, que o dinheiro passe pelas suas mãos, sabe? E, através dele, o seu negócio. E, as piores coisas, é que, acho que a pior coisa, é que você, acaba passando de nível e muitas coisas são deixadas pra trás, inclusive relacionamentos, amizades, por quê? Porque tem pessoas que vão ficar num nível e elas não estão mais no nível que você tá, de conversa, de realidade, e é normal, então, você vai se desprendendo das coisas, você vai, sua mente vai voando muito mais, então, você vai, por isso que falam, o empreendedorismo é solitário. Não é aquele solitário que você ainda acha que vai encontrar com as mesmas pessoas que hoje você deveria estar procurando em outras. entende? Então, é assim, cara, se você tá num nível tal, você tem que trocar com pessoas do mesmo nível, entende? Não é que você vai virar as costas pro mundo, ai, não vou falar mais com ninguém, só que você tem que entender que, se eu tô batendo um papo com você, já, gente, vamos faturar milhões, a outra pessoa ali, que estudou comigo, ainda tem um emprego que ganha 1.500 reais, entende? E não faz parte da realidade dela, e até é hipócrita falar isso pra ela, de tipo, ai, olha os meus problemas, que eu tenho uma equipe, que eu trabalho, ela vai falar, só que pra mim é um pepino grande, pra ela é o sonho de vida, não tem como o nível de troca ser igual, então, você vai se sentir sozinho até que você encontre o seu grupo, até que você encontre mulheres pra trocar, né, com o mesmo nível, e não significa que você vai virar as costas pras outras pessoas, mas você vai ter que se movimentar pra encontrar outras pessoas que te abasteçam, senão você vai ficar vazia, você só serve, 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 serve e não se alimenta, entende? De pessoas com, às vezes, o mesmo nível de conversa que o seu, então, é esse, acho que a maior, a pior coisa do empreendedorismo é que você vai ter que encontrar muita coisa em você mesma, sabe, pra você poder se manter firme e viver o que você quer viver. Nossa, gente, eu posso levar você embora o dia inteiro, todos os dias. É, gente, vocês iam amar, também. Entramos nas powers? Não, acho que tem mais uma que era a minha que eu até me distraí, né? Então, fiquei tipo assim, o quê? Não, você diria que a Muvim tá, tipo, preparada pra crescer dez vezes mais? Com certeza, todos os dias a gente trabalha dez vezes com mais intensidade. Ai, que maravilhoso. Nosso lema é dominação mundial. Inclusive, dominar... Adorei a resposta, gente, porque o céu é infinito. Dominação mundial é uma marca registrada da Muvim. Que incrível. Ah, é legal, até o podcast que você me mostrou. Dominação mundial é uma marca. Que máximo. É uma marca nossa, registrada, é uma marca, de fato, nossa, dominação mundial. É isso, gente, porque quantas pessoas por dia querem aprender e empreender e se movimentar e tirar dúvidas. É, e eu falo que dominação mundial, pra mim, dominação mundial tem um gosto diferente pra cada uma, sabe? Então, eu não acredito que dominação mundial existe um, uma definição. Ah, o sucesso, dominação mundial, é ter carros de luxo, viajar o mundo. Não, a dominação mundial, pra cada um, ela tem um jeito diferente. Às vezes, e outra, você quer empreender só pra você ficar home office. Quando eu comecei a empreender, meu sonho de princesa era trabalhar home office e ganhar 5 mil reais por mês. Esse era o meu sonho de princesa. E ficar vendo minha Netflix nas horas vagas. Quando eu alcancei isso, eu falei, porra, eu posso mais. Eu posso mais, eu posso mais, eu posso mais. E aí, a dominação mundial pra você, hoje, pode ser, cara, eu só queria ter tempo pra ficar com meu filho. Não, eu ia perguntar, dá tempo de assistir Netflix? E trabalhar de casa. Sabe? Então, vá atrás da sua dominação mundial, porque o seu negócio vai viabilizar isso pra você. Seja lá o que for. Seja viajar o mundo, seja ficar em home office, seja, ah, eu quero, o meu sonho é comprar um apartamento no meio do mato, uma casa no meio do mato e ficar lá. Que seja, mas vai atrás, vai a caça do que você quer. Porque o seu negócio viabiliza isso, sabe? Não existe definição pro sucesso. Porque o sucesso tem significado diferente pra cada pessoa. Concordo plenamente. Então, você tem que ir atrás do que significa sucesso pra você. E o seu negócio realiza isso, sabe? A internet é a ferramenta que mais impulsiona negócios. Então, aproveita, sabe? Eu falo que celular é como se fosse uma arma, cara, tira. Só vai, abre o Instagram, faz, usa a internet, usa as ferramentas, sabe? É tão potencializador e você tem que ir atrás do que você deseja. Então, hoje a gente se realiza muito, sabe? Quando vê alunas nossas realizando o que elas desejam, sabe? Coisas que, pra outras pessoas, podem ser muito grandes ou muito pequenas, pra elas é tudo. Então, é muito importante, né? no seu degrau, né? Exato. Cada uma, porque às vezes tem gente que já chega, às vezes, muito mais avançada, tem gente que chega muito mais crua. E também vai dar a potência que ela coloca em cima, né? Eu acho que empreender tem muito a ver com o que você acabou de falar. É o tempo que você disponibiliza e a energia que você coloca. Ai, nossa, eu trabalho 24 horas, não dá certo. Gente, então, alguma coisa tá errado, porque tem que dar certo, entendeu? Tem que dar alguma coisa, você vai se encontrando nos caminhos até falar, isso aqui serve, isso aqui não serve. A gente mesmo, com várias coisas nossas, que a gente começou lá atrás, que a Bel, a gente já tá nessa caminhada há bastante tempo juntas, hoje em dia não faz mais sentido, né, Bel? Hoje em dia não tem mais sentido. E tá tudo certo, porque a gente mudou o foco. E a gente é cíclico, né? É impossível eu falar pra você que daqui 10 anos eu ainda vou estar trabalhando com a mesma coisa. Exatamente. às vezes, eu acho até engraçado, porque quando eu comecei a movie, nossa, você acompanha a movie há muito tempo. Amiga, você lembra que era só o ó, né? A Camila com olheira descabelada. Aí depois a Camila ficou o quê? Ficou rica. Aí a Camila começou a se arrumar, aí eu recebo mensagem assim de pessoas falando, nossa, a Camila mudou. Eu falei, porra, que bom, né? Porque se eu não tivesse mudado, que merda eu tô fazendo na minha vida. A gente muda. Entende? Não faz muito sentido isso pra mim de, nossa, a Bel mudou, não é mais a mesma pessoa. Porra, graças a Deus. Porque se eu fosse a mesma pessoa, o que eu tô fazendo na minha vida? Ótimo que eu tô acessando cada vez mais a minha melhor versão, sabe? Camila, que você postou do início, quando você pegava os vídeos que você não tinha boa eliminação. Agora tem que trocar. Agora daí não tinha sala, tinha que trocar. E agora o negócio da mesa, eu precisava de um lugar no spa. Esse vídeo, a primeira vez quando você postou, porque antes você tinha vídeos de anos atrás, tinha menos informação, aí você vai colocando mais, né? Sim. Ele é fantástico, porque é isso, você descreve a sua carreira lá em pouco tempo. Exatamente. Obviamente, né? Que não tem nem como, assim, o número de horas de que você trabalha, o tempo que você coloca, a gente não dá pra colocar num videozinho que passa. Mas assim, você conseguiu transformar, porque as pessoas gostam muito de ver, né? Pra ver que é palpável. Sim. Você não consegue se colocar o seu dia aqui o dia inteiro, a galera não tem pique. Às vezes a gente tá aqui, depois tá em Ribeirão, tá no Rio, trabalha não sei o que, a galera, meu Deus, eu tenho nem pique, eu acordei e você já tá em outro lugar. Então, às vezes você não consegue, não tem como, né? Até porque é insuportável você ver o dia inteiro a pessoa. Mas você consegue passar pras pessoas, gente, dá certo, vambora. É isso. Coloca dentro de você esse espírito de luta, vai embora, foco e vambora. É incrível aquele vídeo. Eu adoro aquele vídeo. Maravilhoso. Porque ele traz muito de uma realidade pra muita gente. Sim. Que tem os medos de empreender, os medos de começar, não tem o verba, não tem estrutura. A grande maioria, gente, não tem nada. Sim. A não ser que você já esteja super preparado, já tá dentro de uma empresa, já entra dentro de uma empresa, já sabe? É totalmente diferente, mas pra quem começa a empreender do zero, que sai na grande maioria, é diferente. Bom, a gente tem nossos powers aqui, que é umas perguntinhas, questions bem rapidinhas. Você pode responder sim ou não. Eu sou péssima de bate e volta, volta, é Jesus. É ótimo. É tudo dentro de empreendedorismo, ótimo de responder a aula aqui, né, Bel? Bel, eu sei que começa. Empreender surgiu de uma vontade ou de uma necessidade? Os dois. Ele fala isso. Os dois. Vontade de querer muito uma coisa e necessidade de mudar minha realidade. Maravilhosa. Por que e para que empreender? Para que e para quem? Por que e para que? Por que? Pra você acessar o máximo da sua vida e porque você vai entender que é através de servir pessoas que você vai ser feliz. Legal. Como fomentar o empreendedorismo feminino? Espalhando a mensagem. Transformando outras vidas, sabe? Empoderando outras pessoas. Eu sempre pego as perguntas mais apimentadas. Por que a mulher ainda é tão desvalorizada do mercado de trabalho? Porque ela ainda não enxergou a sua própria potência. Porque quando você enxerga, gata, ninguém passa por cima de você. Não passa, né? Não passa. Eu também tenho esse posicionamento. A Jéssica, nossa redatora, ela adora escrever umas polêmicas. Ah, eu amo, Jéssica. Beijo. Não, e a gente ama que ela sempre é citada aqui. A gente sempre conversa com ela, né? e depois ela escuta. Ela fica, ai, que bom que pelo menos eu tô lá de alguma forma. O que mais importa em uma empreendedora de sucesso? Obsessão. O que as empreendedoras têm em comum? Fogo no cu. Adorei, gente. Conselhos para mulheres que querem ter um negócio. Cara, seja muito, muito, muito fiel à sua própria visão de futuro e não espere que as pessoas te apoiem porque elas não te apoiam porque elas não têm a percepção que você tem. Quando alguém não te apoia não é porque ela não tá te apoiando. É porque pra ela é inconcebível o que você enxerga. Então, tipo, ah, eu não enxergo que a internet vá tanto no resultado que ela não vai te apoiar. Então, seja fiel ao que você enxerga e não tente depender do apoio dos outros porque talvez essas pessoas não enxerguem o que você enxerga. Você tá esperando o que elas enxerguem pra te apoiar, entende? Então, a responsabilidade é só sua. enquanto a colinha hoje, hein, gente? Mulheres empreendedoras que te inspiram. Eu. Adorei. Adorei também. Adorei. Gente. Foi isso. Amei. Eu não tinha dúvidas que vocês também vão estar apaixonados. Não tinha dúvidas que eu ia amar, né, Belvin? Falando horror. Foi demais. Camila, obrigada. Obrigada, maravilhosa. Passa suas redes sociais pra quem quer te seguir, por favor. E também da venda de tudo. Arroba Move and Girls tem tudo lá. E arroba Camila Vidal no Instagram também. Vocês me acham e a gente vai fritar. Adorei, gente. Obrigada. Bebel. É... Sem falar errado. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Compartilha com todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Assistem todos os episódios que estão fantásticos, gente. Obrigada, gente. Beijo. Beijo.